Música Quando se gosta de quadrinhos é assim, até quem tem dificuldade em ler faz um esforço. Os mangás, as histórias em quadrinhos japoneses fazem muito sucesso. Que eu diga a Carol, que gastou boa parte da sua mesada adquirindo alguns exemplares para sua coleção. Eu acho muito boa porque é um universo muito pouco aproveitado aqui em Teresina. Então é muito aproveitador uma dessas aqui. Me fala da tua coleção de mangás. Desde quando tu começou a colecionar? Eu comecei há pouco tempo, ano passado. E eu comecei agora mesmo a comprar de verdade, porque antes era difícil encontrar elas. Comprou quantos hoje? Uns 10, uns 15, sei lá. Eu já conto. Gosta muito? Muito mesmo, muito, muito. Felicidade. A pequena Isadora já mostra gosto pela leitura. Pelo menos as cores dos livros chamam a atenção. Veio acompanhar o pai, apreciador também de histórias em quadrinhos. Comprou provada, vai levar alguns livros para casa. Eu gosto assim, eu consumo há mais de 15 anos. Principalmente os que são ligados à literatura, a parte mais adulta. Tem vários, os gêneros são muitos, mas o que eu mais gosto é o estilo mais europeu, o estilo mais paduto mesmo. Você tem acompanhado outras edições da Feira de Quadrinhos aqui em Teresina? Assim, a que eu participei, o que eu vou mais participar vai ser essa, a primeira vez que eu estou assistindo as palestras. Até porque os convidados que vieram são, desse ano, o Sidney Guzmão, o cara que eu queria conhecer. É um homem forte lá no Maurício de Souza, da Turma da Mônica. O Joe Bennett também é um desenhista. Esse ano está muito interessante, eu gostei muito. Quem também comprou o livro foi a Jéssica, que gosta tanto de história em quadrinhos, que ela própria desenha e cria suas histórias. Infelizmente, eu queria trabalhar como desenhista, como roteirista, mas eu não sei onde começar e tal. Aí eu fico comprando quadrinhos, eu comecei ano passado e tal, e ficou um hobby mesmo. Essa movimentação toda no Complexo Clube dos Diários é a 13ª edição da Feira de História em Quadrinhos. Movimentação essa que agrada os expositores. O consumo de quadrinhos passou de um consumo de massa para um consumo de nicho. Os quadrinhos atualmente estão migrando das bancas de jornal para as livrarias, é um produto mais caro, mais bem acabado, e para colecionador. Você não tem mais a pessoa que compra as cegas. As pessoas já vão, já esperando, já encomendam e tal. E o consumo está bom também, até porque se você for levar em consideração que o cinema americano, o grande filão do cinema americano atualmente, são adaptações de quadrinhos de super-herói. E tudo isso atraiu novos colecionadores e o momento é propício para a coleção de quadrinhos. Uma curiosidade da feira é a versão em HQ da clássica obra da literatura brasileira Dom Casmurro de Machado de Assis. A história é original, mas Bentinho e Capitu estão em novos formatos. E não é somente livros e mangás que fazem sucesso na feira, não. Os bonecos chamam a atenção. As camisetas de super-heróis, os broches, os videogames e as palestras. A grande novidade desse ano é a presença dos convidados, né? É um número bem maior que ano passado. Ano passado a gente teve os convidados voltados principalmente para o seminário, que a gente realizou dentro da feira. Esse ano o seminário não está acontecendo dentro da feira, vai acontecer separado, o evento vai acontecer em separado, sozinho. E a gente trouxe mais convidados voltados para o público em geral, não para o meio acadêmico. Música 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 Música